Jururururururu, jururururu Eu vejo em seu olhar, não é fácil suportar São tantas incertezas para carregar Se o medo faz pensar que sozinho... Pediram para eu me apresentar, acho que a última vez que eu ouvi as palestras aqui Alguém falava da gente, né? E para me identificar, já viram, né? Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul Na realidade eu sou paulista, nasci no interior de São Paulo E jovem eu fui para Campo Grande Lá, né? Me tornei uma discípula do Senhor Jesus Congreguei muitos anos na Igreja do Centro Na época que ainda tinha os missionários, né? A igreja era muito pequena Me casei com o suma tubrocense, Campo Grandense E nós ficamos muitos anos no centro Depois nós começamos um trabalho na nossa casa Acho que nós congregamos na nossa casa por uns 12 anos Era a igreja do Aero Rancho Que há um ano atrás mudou-se para um outro bairro Está criando independência E a gente tem aprendido que com a igreja é assim É como os filhos, né? Você vai aos poucos, eles vão aprendendo a andar sozinhos, independentes E agora eles estão... Eles estão, mas eu ainda... Eu congrego lá no bairro Guarandi E tem, acho que uns 40, 50 membros É uma igreja pequena, mas eles já são independentes E eu e meu marido e minha filha e meu gênio Nós começamos um outro trabalho num bairro A gente tem reunido sempre nas casas No bairro Santa Fé Ali é uma turma menor, né? À noite a gente congrega lá também com o objetivo De incentivar esses irmãos e novas pessoas que se convertam Para reunir e talvez um dia também Eles criarem essa independência Meu marido, Marcelo Mourão Ele é muito discreto na dele Então, o pessoal que vai a Campo Grande conhece melhor Ele não prefere ficar por lá Às vezes ele vem no Enoque E tem dois filhos Vou identificar, porque às vezes falando dos filhos e dos gênios e noras Vocês vão também se localizando Meu filho é casado com uma das filhas da Marli Do Zé Ailton Costa e Silva Que trabalhou em Arthur, Brasília A Letícia E o Lucas, o Lucas Mourão Também trabalhou muitos anos aqui no Amo E minha filha, Carol Mourão Casada com o Felipe E o Felipe também Tudo tem vínculo, né? Tem que cuidar até O Felipe é casado Filho da Margarete e do Cláudio Que congregou muitos anos na igreja de Itaquera E agora eles moram em Campo Grande Então, acho que eu consegui dar uma Quem sou eu aqui, né? Agora eu vou começar a palestra Ei, ô Vermelho Nosso pai está te chamando Tem um senhor em casa que quer vê-lo Eu, pensou o moço ruivo Mas o que meu pai quer de mim? Sou o filho mais moço de oito homens E apesar dele colocar meu nome de Davi Que quer dizer amado Eu sou desprezado por minha família Meu pai, Gessé Me deu esse trabalho Que na casa dos ricos É para os escravos Me mandou cuidar das poucas ovelhas que temos Mas mesmo assim Davi obedeceu Ao chamado do pai Deixou as ovelhas no campo E foi Ao entrar em casa Viu um senhor De semblante envelhecido Sentado junto a seu pai Esse senhor se levantou Pegou um chifre de azeite E ungiu Davi no meio dos irmãos Enquanto era ungido Davi continuou seus pensamentos Eu já ouvi falar dele É o profeta Samuel Por que eu estou sendo ungido por ele? Será que meus irmãos também foram? Nossa família é pobre Belém A cidade que moramos Não tem nenhuma importância E segundo o historiador José No momento que Samuel ungiu Davi Ele sussurrou no ouvido dele Você será o próximo rei E Davi continuou seus pensamentos Por que eu? Não sou soldado E o que fiz de mais significativo Foi matar um leão e um urso Só sei cuidar de ovelhas Tocar arpa Escrever poesias E atirar pedras com uma funda Assim Aquele pastorzinho Filho de Gessé Neto de Obed Bisneto de Ruth A Moabita Recebeu a tarefa De tornar-se Pastor de Jacó Israel E condutor do povo de Deus O homem A quem o Senhor Deus Referiu-se a Samuel Não atentes Para a sua aparência Nem para a sua altura Porque eu o rejeitei Porque o Senhor Não vê como vê o homem O homem vê o exterior Porém o Senhor Vê o coração 1 Samuel 16,7 Davi tornou-se rei de Israel Mas antes disso Lutou com Golias Foi perseguido por Saul Depois de anos de perseguição É que ele assumiu o trono O que Deus viu No coração de Davi Um Davi Que ao ver Ao ver o gigante Golias Perguntou aos soldados A sua volta Quem é esse circunciso Felisteu Para afrontar Os exércitos do Deus vivo Um Davi Que ao ficar Frente a frente Com aquele homem De quase 3 metros De altura Exclamou Tu vens com a espada Mas eu venho a ti Em nome do Senhor Dos exércitos O Deus dos exércitos De Israel A quem tens afrontado Como andava esse Davi Cujo coração Agradou o Senhor Davi estava sempre só Primeiro Quando ele servia A família No pastoreio Suas únicas companhias Eram as ovelhas Provavelmente Preenchia seu tempo Cantando Compondo Refletindo Do que ouvia Sobre Deus Da sua família Davi ouvia Da família As histórias Dos ancestrais Provavelmente A cada encontro Quando voltava Para casa Ovia E depois Sozinho Refletia Ele ouvia E lá Sozinho Ele pensava No que ele ouviu Para ter forças Nos momentos De solidão Davi Precisava De se encher Das palavras Do Senhor Como nós Seguidoras De Jesus Vamos ter forças Refletir Sobre as maravilhas Do nosso Deus Se não Nós nos enchermos Da palavra Do Senhor A cada dia Como que nós Enchermos Da palavra Do Senhor É lendo A palavra Nós temos Que ler A palavra Do Senhor A cada dia E hoje Na nossa correria A gente pode dizer Mas eu não consigo Parar Para ler Mas agora Nós temos Grandes auxiliares Quase todo mundo Tem um celularzinho Que dá para baixar A Bíblia Em áudio Algum aplicativo Se você tem Internet em casa No Youtube Você consegue Ouvir Todos Os capítulos Da Bíblia E com isso Você pode ouvir A Bíblia Ao lavar a louça No trânsito Eu não moro Em São Paulo Mas sei que o trânsito Toma muito tempo De quem mora aqui Fazendo uma caminhada Outras atividades Que você tem que Trabalhar manualmente E que você pode Estar ouvindo a Bíblia Provavelmente Davi Meditava Sobre o seu ancestral Abraão Que foi chamado Amigo de Deus E refletia Como ele Davi Poderia ser Amigo de Deus Amigos Estão sempre Conversando Agradecendo Elogiando Pedindo favores Pedindo perdão A oração A oração A oração É conversar com Deus É conversar Sem cessar Orar Sem cessar Então Além de ouvir a palavra Nós temos que estar Conversando com Deus Existe um livro Que fala sobre Jesus ensina-nos A orar Ela fala Ela fala que tem As orações Flechas São aquelas orações Que a gente atira Para Deus o dia inteiro No ônibus No carro Onde você está Mas nós precisamos Ter um tempo também Para parar Orar Refletir Porque nós conversamos Com Deus E onde nós vamos Meditar Nas respostas Dele Nas orações Tem respostas Que ele dá O que O acontecimento Mas tem respostas Que ele dá Quando você está orando Você começa a orar Hoje a Ana falando De compras Às vezes Numa oração Você reflete E o Senhor fala E você pensa Será que eu preciso Disso mesmo? Quantas coisas Na oração Você já entende A resposta do Senhor Davi Obedecia Os mandamentos Que ele tanto ouvia Talvez não gostasse Da forma Que ele era tratado Pela família Porém No momento Que ele foi chamado Por seu pai Ele obedeceu Obedeceu também Quando seu pai Trocou o seu serviço De pastor De ovelhas A ajudante De garçom E foi levar Comida aos seus irmãos Na guerra Contra os filisteus Então Outra coisa Que Davi fazia Era obedecer Ele obedecia A família E os mandamentos Ele Não escolhia Obedecer Será que nós Seguidoras de Jesus Estamos fazendo Self-service Da Bíblia Eu lembro Uma palestra Que a Lídia Deu alguns anos Atrás Que ela falou Isso A Bíblia Não é o self-service Que isso eu quero Isso não Isso eu aceito Isso eu não aceito Não A Bíblia É para ser obedecida O novo testamento São os mandamentos Do Senhor Jesus Um dos mandamentos Que Jesus nos deixou É de nos reunirmos A cada primeiro dia Da semana Para participarmos Da ceia E louvarmos Ao Senhor Onde nós estivermos Esse é um outro Mandamento Os cultos O culto Faz parte Do nosso compromisso De seguidoras Do Senhor Jesus Onde nós estivermos Nossa família Vai para a praia Vai Faz a ceia Compra o suco de uva E vamos fazer a ceia Lá na praia Nossa família Uma vez Nós estávamos viajando No domingo Paramos o carro E fizemos a ceia Ao Senhor Porque é o momento Que nós estamos Lembrando do sacrifício De Jesus Por nós Então isso é o mandamento Nós podemos participar É muito gostoso Os eventos Que nós temos Na congregação Mas se nós participarmos De tudo E não no domingo Nós não participarmos Do culto Nós estamos deixando O maior mandamento Então o culto É o principal E aí a gente vai Agregando No nosso Nosso dia a dia O que nós podemos fazer Durante a semana Durante outros horários Eu conheço Às vezes Irmãs Que até que Se afastaram do Senhor Que se empenhavam Muito em alguma atividade Até sábado à noite Ficavam muito cansadas E no domingo Ela estava cansada Para ir louvar o Senhor Então o maior mandamento Nosso de compromisso É participar da ceia Do Senhor Do culto No domingo E com certeza Davi refletia Sobre as histórias De Boaz e Ruth A Jacó Que ouvia Segundo a integridade Do seu coração O que Davi ouviu Da sua bisavó Atributos Que encaixamos Como uma esposa Ruth era bisavó De Davi Então Olhando no livro De Ruth A gente vê Vários atributos Que são atributos De uma esposa Às vezes Até o atributo Que ela agiu Com a sogra dela Mas é o que nós Devemos agir Como esposa Ruth era uma mulher Companheira Ela foi companheira Da sogra E se foi da sogra Provavelmente Ela foi companheira Do marido Nós esposas Devemos ser companheiras Do nosso marido É um dos atributos Auxiliadora A Ruth Foi ao campo Recolher espigas Atrás dos ceifeiros Para cuidar Dela e da sogra Quando ela Foi embora Voltou Para a terra Dos israelitas E elas estavam Passando dificuldades Os ceifeiros Iam colhendo E ela pegando Os restos Para levar comida Para a sogra É um papel De auxiliadora Esse é um papel Nosso De esposa Nós somos Auxiliadoras Dos nossos maridos Dedicada A Ruth cuidou Da sogra Ela podia A sogra Podia ter voltado Sozinha Quando os filhos Morreram E o marido Morreu A Ruth Não tinha mais Compromisso Com o marido Ela podia ter voltado A Ruth Era moabita Voltar Para a terra Dela Mas não Ela cuidou Da sogra Dela Foi dedicada Submissa Ela atendeu Ela atendeu O pedido Da sogra Em buscar Boaz Como marido A sogra Falou para ela Ir até Boaz Porque ele Fazia parte Da família Dela Então para Ter como marido E ela obedeceu Fazerem tudo certinho Conforme os costumes Para ela Ter o Boaz Como marido Respeitosa Ruth Respeitou As normas Do povo de Boaz Para casar-se Com ela Resiliente Uma pessoa Resiliente É aquela Que ela tem Dificuldades E ela supera Ela parece Uma nova dificuldade E ela supera A Ruth Ela se adaptou Às novas circunstâncias Primeiro Ela deixou Os costumes De moabita Quando ela se casou Com um marido Israelita Antes Do Boaz Depois ela ficou Viúva E deixou A terra dela E seguiu Com a sogra E quando ela Chegou na terra Estranha Ela foi Atrás de sustento Então de novo Ela foi resiliente Ela tinha Uma dificuldade Ela buscou Vencer Essa dificuldade E um novo casamento Quando casou Com o Boaz Um novo relacionamento Uma nova vida Outros dois Atributos De esposa Que são valorosos Para os nossos maridos Que não foi Citado em Ruth Mas uma esposa Amorosa E carinhosa O marido Ele necessita Muito desse contato Físico Para o homem Isso é muito importante Então É um atributo Que nós devemos Buscar na nossa vida De esposa Amorosa E carinhosa Nós estamos Sendo uma esposa Segundo o coração De Deus Davi Se moldou Pelo que ouviu E viu Em sua família Nós Como mães Somos as peças Essenciais Para direcionar Nossos filhos Nas suas caminhadas Com Jesus Desde a gravidez Já começa O nosso trabalho De trabalhar Ensinar Orar Para os nossos filhos Ensinar A caminhar Com Deus Eu gosto muito Dessa passagem Lucas 2,40 Que é uma passagem Pequena Mas ela resume A criação De um filho Jesus crescia E se fortalecia Enchendo-se De sabedoria E a graça De Deus Estava sobre ele Jesus crescia Fisicamente Então nossa Preocupação Com os filhos Com alimentação Saudável Hoje em dia Os alimentos É muito Industrializado Alimentos que não São saudáveis Nós temos que Buscar isso Não é só Dar o alimento Mas buscar Uma alimentação Saudável Para os nossos filhos Ensinar Com exercícios Tomar sol Que é importante Jesus crescia Intelectualmente A nossa preocupação Com os nossos filhos De ler E incentivar Os filhos A ler bons livros Hoje em dia Nós temos Na época dos meus pequenos O desafio Era a televisão Agora nós temos Computador Celular Então orientando Os nossos filhos Evitando o abuso Desses aparelhos Em horas Sem necessidade De estar usando Esses aparelhos Jesus crescia Socialmente Ele se socializava Com as pessoas Nós Mães Temos Responsabilidade De ensinar os filhos A ter respeito Com os outros A ser sociável A cumprimentar Os outros Chegando no culto E vai lá Cumprimenta Às vezes a criança Fica um pouco tímida Mas de cumprimentar As pessoas Os mais velhos Os idosos Gostam Quando a criança Um jovem Vem cumprimentar Jesus Crescia Emocionalmente Nós temos Que cuidar Muito Do emocional Dos nossos Filhos A sociedade É muito Cruel Com os Filhos Conosco Mesmo Um pontinho De dificuldade Ela vai Cobrar Ela vai Falar Então É nosso Papel Elogiar Os nossos Filhos Não precisa Falar Dos Defeitos Elogia Elogia Seus Filhos Ensina Seus Filhos A serem Interdependentes Eles vão Criando Independente Independência Uma liberdade Vai dando Liberdade Aos poucos Mas Quando eles Precisarem Retornarem Você E sempre A Deus Ter essa Independência De voltar Ao Senhor Sempre Mas não Gera uma Super proteção Deixa eles Criarem Essa dependência E respeito Não medo Se eles Fazerem As coisas Por respeito Porque uma hora Você vai Estar longe E aí É com ele Então se ele Respeita Você O pai Deus Ele vai Fazer Se ele Tem medo Ele fala Eles estão Longe Mesmo É só Importante Eles não Descobrirem Espiritualmente Ore Por seus Filhos Como eu disse Desde a Gravidez Ore Pelos Cônjuges Pela sua Profissão Por toda Sua Vida Ore Com Seus Filhos Deixe Deixe Seus Filhos Verem Você Orando Lendo A Bíblia Para eles Aprenderem Que você Tem essa Dependência De Deus Ensine Seus Filhos A serem Amigos De Deus Que Conversam Com o Senhor Em todos Em todos Momentos Desde Pequenos Leia A Bíblia Para seus Filhos Nós temos A passagem Deuteronômios 11 Não puse Ali Deuteronômios 11 18 19 Gravem Essas Minhas Palavras No coração E na mente Amarrem-nas Como símbolos Nas mãos E Prendam-nas Na testa Ensine-nas A seus Filhos Conversando A respeito Delas Quando Estiverem Sentados Em casa E quando Estiverem Andando Pelo Caminho Quando Se Deitarem E quando Se Levantarem É um Mandamento Para os Israelitas Mas que Nós Devemos Seguir Hoje em Dia Todo Momento Falando Do Senhor Sempre Que Tem Uma Oportunidade Lendo A Bíblia Principalmente Quando eles São Pequenininhos Aí eles Começam A cobrar Da gente Não vai Ler A Bíblia Hoje E Viram Um Hábito Cante Hinos Com Seus Filhos Criança Ama cantar E ele Já vai Aprendendo A louvar O Senhor Ensine Seus Filhos A amar A Deus Não Só Ter Temor De Deus Mostre Todas as Circunstâncias Da vida Dele Tanto Nas Coisas Boas E Nas Coisas Ruins Como Deus Vai agindo Da mesma Forma Que nós Enxergamos Para nós Vai Falando Para eles Olha Assim Deus Está agindo Dessa Forma Ensine Os A louvar A Deus No Culto Eu Ouço Muitas pessoas Falando Sobre Isso Para ensinar A criança No culto As crianças A gente pode ir ensinando Aos poucos Quando a gente começa A cantar os hinos Em casa Eles estão no culto Quando eles ouvem Ele Eu sei Aí eles cantam E eles vão aprendendo Porque a gente fala Como fazer a criança Ficar uma hora Ou às vezes um pouquinho mais Ficar paradinho Criança De um aninho Um aninho e meio Eu lembro Eu lembro Que a gente Começava assim Pelos hinos Aí na hora Dos hinos Eles cantavam Depois ele dava Uma dispersada Em cima Da coleta A gente brincava E ia falar TUC Aí eles falavam TUC De colocar O dinheirinho Lá Aí TUC TUC E era o outro Momento Já que eles participavam Então eles iam Agregando aos poucos Os hábitos Do culto Um hábito Que eu fazia Algumas pessoas Não concordam Mas eu levava Alguma bolachinha Na hora da ceia Eu dava Para eles comerem Porque tem pessoas Que às vezes Dão a ceia Nós não temos a ceia Como uma coisa Santificada Mas a gente sabe Que a ceia É para o momento Para aquele Que entende O significado dela E não para a criança Que ainda não entende Então eu dava Alguma coisa Tipo assim Eles viam Eles estão participando De alguma coisa De comer E eu estou comendo também Mas era Uma bolachinha Tem irmãos Que não concordam Com isso Mas era uma coisa Que a gente fazia E a parte Mais que eles demoram Mais para ficar atento É o sermão Porque aí É questão de parar Mesmo 20, 30 minutos Eu lembro que Um dos filhos Quando era pequeno Ele já sabia Os irmãos Que demoravam Um pouco mais Na pregação E eles perguntavam Mãe Quem vai pregar hoje? E conforme o irmão Falava Ele já sabia Hoje vai demorar Um pouco mais Mas quando Uma irmã Uma vez Deu uma ideia Quando eles já Estavam na escola Era conversar Com o irmão Se o irmão Ia falar de amor Então pedi Para eles contarem Quantas vezes Aquele irmão Ia falar a palavra amor Aí eles iam começando A entender E prestar atenção No culto E eu já Li E gostei muito Num livro Falando Que quando os filhos São pequenos O nosso culto É ensinar os filhos A dar culto A Deus Que eu já vi Também pessoas Falando assim Ah não adianta No culto Eu não consigo Prestar atenção Essa criança Chora o tempo todo Não para Não é lá Que nós vamos ensinando Porque se a gente levar Quando ele já for maior Aí ele já não aprende mais Nós tiraríamos Dos lábios do Senhor A frase Essa é a mãe Segundo o meu coração Davi também ouvia A história Da sua bisavó Ruth Como Nora Agora eu vou entrar Nesse assunto Porque agora Eu já sou Nora Mas também Sou sogra Ruth Seguiu a sua sogra Dizendo Porque aonde fores Irei Onde ficares Ficarei E Boaz Também disse a ela Bem se me contou Quanto fizeste A tua sogra Depois da morte Do teu marido E deixaste A teu pai E a tua mãe E a terra Onde nasceste E vieste Para um povo Que ainda não conheceste Então Ruth Largou tudo E foi com a sogra dela O que precisamos Melhorar Para ser uma Nora Que agrade o coração Com a mãe dele Programe de alguma forma Converse com ele De alguma forma Que ele sinta bem Quanto tempo ele quer Passar com a mãe E deixe ele Esse tempo com a mãe Vocês discutindo O que é melhor Para os dois Deus se agrada Deus se agrada Do seu coração De Nora E quanto a Noemi A tataravó De consideração Do Davi Noemi É citada Na Bíblia Como o papel Que mais tem piada Na sociedade Sempre tem uma piada De sogra E a Noemi É a sogra Da Bíblia Noemi Ganhou duas filhas Adultas Com hábitos E costumes Vindo de um povo Estranho a ela Ser sogra É tornar-se Mãe de filhos Adultos Educados De forma Diferente Da nossa família E Noemi Amou as suas Noras Tanto que Quando seu marido E filhos Morreram Ela não pensou Nela E na solidão Da sua viúvez E na falta dos filhos Que ela dedicou Uma vida Para formar Ela tirou O compromisso Das noras E ainda As abençoou Vão Voltem Para a casa Das suas mães Que o Senhor Seja leal Com vocês Como vocês Foram leais Com os que morreram E comigo Ela desobrigou As noras Ela podia ter falado Não Fica comigo Eu estou sozinha Foi casada Com meus filhos Não Ela dispensou Pode ir Né Então Sogra Eu sou sogra Ame seus gêmeos E noras Faça o bem Que puder a eles Não se intrometa Na vida deles Quando Noemi Despediu as noras Elas choraram E disseram Que queriam ficar Junto a sogra Noemi Poderia ser egoísta E dizer Venham Porém Ela respondeu Volte minhas filhas Por que viriam comigo Poderia eu ainda Ter filho Se viesse a ser Seus maridos Para mim É mais amargo Do que para vocês Pois a mão do Senhor Voltou-se contra mim Sogras Não falem mal Dos gêmeos e noras Nem para os seus filhos E nem para os outros Continuando Como andava Davi Cujo coração Agradou o Senhor Depois de ungido Ele continuou sozinho Lembra? Ele foi ungido Mas ele continuou sozinho Foi perseguido Viveu em cavernas escuras Úmidas Frias Bolorentas Em terra Estranha E sem segurança Não tinha sol Não tinha lira Nem a companhia das ovelhas Foram suas horas Mais sombrias Nós as conhecemos Como os dias Que antecederam O seu reinado Mas ele não Ele achava Que esse Era o seu destino Você já teve a sensação De que o seu sofrimento Do momento Será para sempre? Que nunca vai passar? Davi pensava assim Nós conhecemos o depois Ele não Na época não Segundo os padrões terrenos Davi era um homem esmagado Segundo a medida celestial Um homem quebrantado A humildade estava nascendo Suportou uma década de sofrimento De quebrantamento E encarou a morte Várias vezes Junto a um rei insano Tornou-se o maior confortador De corações despedaçados Nos anos de quebrantamento Todo o seu interior Foi mutilado Sua personalidade Foi alterada Mas Deus gostou Do resultado Anos mais tarde A posição de Davi mudou Agora ele era o rei E podia ser o perseguidor Mas ele escolheu Não perseguir Mesmo enfrentando Abissalão Seu filho Assassino E ambicioso Voltando a falar Do tempo de sofrimento Esses dias Eu não sei se vocês tiveram Já assistiram Aquele filme Ben Hur Que está passando novamente E achei muito interessante Quando um personagem Reclamando da vida dele Que ele tinha De muito sofrimento De cinco anos de sofrimento E um senhor falou para ele Deus te deu Vinte anos de bênção E você está reclamando De vinte anos de sofrimento E para mim Foi muito válido Porque às vezes A gente fala Isso não vai acabar Mas quantos anos De bênção Deus já nos deu Quando Às vezes A gente está passando Por uma situação difícil Davi Não era isento De pecados Ele era Semelhante A qualquer um De nós Porém Aprendeu Que a melhor maneira De alcançar O coração De Deus É o caminho Da adoração Da humildade Da sinceridade Do arrependimento Quando se deparou Com o pecado De adultério Escreveu o salmo De profundo arrependimento Tem misericórdia De mim Ó Deus Por teu amor Por tua grande compaixão Apaga as minhas transgressões Davi Com a sua vida De solidão Perseguição Pecado Arrependimento Nos deixou Palavras De agradecimento E louvor Salmo 9 Diz Tu visitas a terra E a regas Tu a enriqueces Copiosamente Então Davi Ele foi homem Arrependido Ele foi homem Agradecido Ouvi de uma irmã Uma vez E achei muito interessante Especialmente nós Que já temos Né A uma idade Um pouco mais avançada Porque as vezes Você se Sente que você está Numa fase De repente você vê Está em outra fase E fala Nossa Nem parece que eu vivi Né Que estava Principalmente quando você muda de cidade Né De congregação É E essa irmã falando Que a nossa vida Né Nós temos fase Mas Deus é como um fio de ouro Que ele perpassa Ele vai passando por nossa vida Então Qualquer fase que nós estejamos O importante é que esse fio Vai estar sempre costurando as fases da nossa vida Ele está em todos os momentos da nossa vida Tem um hino Eu não sei Nós não vamos cantar Mas eu não sei se vocês conhecem Fala Recebi um novo coração do pai Né É E hoje a Mary falou Né Quando a gente canta A gente tem que pensar bem Porque As vezes O senhor É Faz É Faz valer aquele hino Né Então Na minha vida Eu recebi um novo coração do pai Três vezes Né Esse ano eu falei Eu recebi Coração novo Várias vezes É O primeiro Foi no batismo Né Nós recebemos Somos nova criatura Então eu já Achava que eu tinha um novo coração Mas talvez o senhor Falei Não Esse coração não está bom Eu preciso mexer nesse coração E O ano passado Né Detectou que eu tinha Uma artéria do coração Com 70% de obstrução E eu tive que passar Para aquele procedimento De colocar um estente Que é uma molinha Que põe na artéria Para abrir Né Porque eu podia ter um infarto Fulminante Né Porque era a artéria principal Do coração E quando eu saí do hospital Eu falei para as irmãs Né Eu nasci de novo Em julho É Na fase que eu tinha acabado De receber o convite Né É A gente fala Tem a frase no mundo Fala a idoneia do destino Mas eu não acredito nisso Mas o tema lá em casa Tem sido o coração E aí eu tinha que falar Sobre o coração Né Voltando ao médico Havia uma suspeita Que tinha alguma coisa errada No coração Né O meu exame de esteira Dava alterado Alterado E o médico achava Que estava juntando coágulos Onde tinha este estente Né E eu falava Mas como assim É O meu irmão falou Ó o pedreiro Colocou seis estentes E está lá trabalhando Eu falei Eu só tenho um E está juntando coágulos Né Então um novo susto E o médico falando Que talvez teria que colocar Um estente Sobre estente E eu pensava Mas aí vai por outro Será que vai juntar coágulos De novo Então foi um novo susto Aquele receio Como que ia ser Como ia ser medicamento Muitos medicamentos Para não coagular E graças a Deus Né A gente foi em outros Profissionais Né Médicas E que me tranquilizou O meu exame de esteira De alterado Mas os outros Estava tudo ok Eu falei Não É um coração novo Né Então eu falo Que eu recebi Três novos corações No batismo Quando eu coloquei O estente E quando eu tive Essa suspeita Que eu levei Aquele susto Falei Não Tá bom Um estente Vamos viver Com esse estente E cuidar desse coração Né O meu desejo É que O meu coração É Os nossos corações O seu coração Possa suscitar Do Senhor As mesmas palavras Que foi dita Para Davi Já no livro De atos Encontrei Leir Encontrei Encontrei Anelita Encontrei Cleide Encontrei Cláudia Encontrei Fátima Encontrei Virgínia Encontrei Clarice Encontrei Eloísa Mulheres E todas Mulheres Segundo Meu coração Elas farão Tudo O que for Da minha vontade Amém Eu vejo em seu olhar Não é fácil suportar São tantas incertezas Para carregar Se o medo Faz Para carregar Se o medo faz DVENE O que é Que é O que é Que é Que é Que é O que é isso?